E aí E aí Então vamos lá gente, é o seguinte, para quem não me conhece aqui, né? Meu nome é Ricardo Graça, como ele falou. Eu já trabalho em produção de audiovisual, animação e interatividade há muito tempo no software livre. Eu posso dizer para vocês, assim, de carteirinha, que eu não comecei minha vida de produção com software livre. Então, assim, conheço todas as outras plataformas mesmo, trabalhei produtoras, agências de publicidade, estudos de criação. Então eu posso realmente, de fato, comparar Macintosh, Windows, Linux, BOS e outros sistemas aí tranquilamente para vocês. Eu operei todos eles trabalhando em produção audiovisual. Mesmo. Então, assim, não sou um caô. E nem estou aqui para... não sou um cara que foi entusiasta em software livre e começou a aprender isso com software livre. Não. Muito pelo contrário. Comecei como todo mundo, na área de criação, sim, mas trabalhando para o mercado, trabalhando com estúdios grandes, médios e pequenos também. E eu me grego em software livre, só na introdução, rápido. E eu me grego em software livre por conta de dois fatores. Primeiro, porque eu sou marxista, sim. Apesar de eu não ter partido político, eu sou uma partidagem, não gosto de coligações, não gosto de partido político. Mas, enfim, eu tenho um compromisso muito sério comigo e com a sociedade civil como um todo, que é... Eu sou um militante, sim, contra as injustiças. Então, para mim, educação e cultura vão ser livres sempre. Tudo que eu escrevo de literatura, informação e literatura, então, tudo que eu escrevo de literatura, vídeo, áudio, game ou audiovisual, eu sempre coloco em criativo como se distribui para o mundo. Mas, uma vez falando, não estou dizendo que isso é certo, nem que é bom, nem que é ruim, nem que é bem e nem que é mal. Até porque todos esses valores são arbitrários, cada um determina para si. E eu assumi isso como verdade para mim. Então, assim, comecei sim e migrei, primeiro por conta disso, porque eu acreditava que eu podia tentar compartilhar e transmitir conhecimento de uma forma que fosse muito mais democrática do que ela é hoje. E porque, óbvio, também tem um fator legal disso que era. Não digo que você constitui empresa. E eu falei, vou ter que ter um CNPJ, uma empresa, um estúdio meu, e aí, poxa, eu não posso usar software proprietário, porque eu não vou piratear o budega nenhuma, não que seja contra a pirataria, não. Eu sou completamente a favor. Até porque, nesse país que a gente vive, se você não piratear, você não tem acesso ao processo de produção, e você não tem acesso ao mercado, que a gente vai falar aqui também. Então, assim, ou você pirateia o software, cara, ou você fica fora do mercado. Porque nenhum estudante que se preze de computação gráfica, por exemplo, ele vai ter cinco pau para pagar nenhum software para estudar na casa dele. Então, a gente precisa tirar esse manto da ecocrisia que todas as instituições nos dão e nos servem. Então, assim, eu tiro completamente esse manto para poder falar disso. E, fora de santidade, cultura abertamente também. Não tem o menor problema. Eu fui processado três vezes na minha vida, uma quarta, uma quinta, não tem o menor problema. Então, assim, eu acho muito importante falar dessas coisas. Porque isso cabe a todos nós aqui que produzimos, ou pelo menos somos entusiásticos e estudantes, na produção cultural, na produção de arte. Porque se a gente está aqui no Binograph hoje, é porque nós produzimos arte e não pretendemos produzir, de alguma forma. Então, assim, a minha inclusão dentro do software livre foi por esses fatores, basicamente falando para vocês. Não foi por acaso. Foi uma união de ideologia mesmo, com uma questão legal das coisas. Eu queria fazer tudo certo sempre, como eu faço até hoje. Então, foi um processo migratório tranquilo? Não foi. Passei perrengue. Tipo, poxa, encontrei diversas dificuldades. Até porque em 2004, quando eu comecei a migrar, a gente não tinha hoje o que a gente tem de recurso gráfico e de ferramentas para produzir. Estão querendo alguma coisa, cara? Estou com problema? Não, está. Incêndio? Não, eu não estou falando com o meu. Então, assim, foi traumático, sim. Não vou dizer para vocês que é um processo agradável para quem já opera em outras plataformas. E posso dizer isso de carteirinha por conta dessa questão. Cara, trabalhei em Macintosh durante cinco anos da minha vida. Acompanhei G2, G3, G4 e G5, de vez em quando, eu tenho que mexer por conta de locais que eu visito e eu preciso migrar a máquina, mas enfim. Então, assim, conheço muito bem isso. Meio, sabe? E eu sei das dificuldades, eu não posso culpar o artista, o produtor, a produtora, a agência de criação, de migrar e utilizar a software livre. Eu apenas apresento como uma solução, como foi para mim. Agora, em nenhum momento, cara, eu sou chinida ao suficiente de não querer operar ou de forçar alguém a migrar para lugar nenhum. Até porque tem uma coisa que eu digo que é o seguinte, cara, o melhor ferramenta para você utilizar é com que você melhor se adequa para produzir. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém pode, ninguém tem o direito de tirar isso de você. Então, assim, a minha verdade é para com aquilo que melhor atende aos meus ideais. E eu não posso nunca e jamais vender isso para vocês, como verdade absoluta para vocês também. Então, voltando aqui ao assunto. Eu hoje, o que eu estou fazendo? Eu já estou um ano em alguma coisa, como consultor lá da Secretaria de Cultura do Estado, sim. Essa é uma das tarefas que eu tenho. E dentro do núcleo de cultura digital, que é um núcleo voltado para isso, por isso que eu aceitei o convite na época. Tipo, Ricardo, precisamos viajar o estado do Rio de Janeiro inteiro e levar essa filosofia do software livre dentro da produção. Porque, assim, uma das dificuldades que eu encontrei no Cadu, deve encontrar, e todo mundo produz gráfico, é essa. É que o seguinte, o software livre, a gente vê muito ele para a linguagem dos programadores, né? Tem muito programador envolvido, e isso é ótimo, eu não estou praticando. Eu estou dizendo só que é o seguinte, você vê o programador de tudo quanto é linguagem, mas você vê pouca gente produzindo multimídia. Você vê pouca gente produzindo gráfico no software livre. E eu posso falar isso para vocês de carteria também, porque eu também sou membro da BCA, da Associação Presidente do Sistema de Animação. Eu acho que eu e o Carlos são os únicos cidadãos, os únicos alienígenas lá que trabalham no software livre para produzir animação, sabe? E é óbvio que também não vou cobrar para a associação uma mudança disso. Só que assim, mais uma vez falando, eu sou hipócrita, ou pelo menos tendo que ser o mínimo possível dentro daquilo que já é vendido desde criancinha. É o que eu ia falar, já sei. É o seguinte, gente, então esse trabalho lá na Secretaria foi muito importante para mim, porque eu podia realmente percorrer várias realidades, várias instituições, até grandes, de médio corte, que são o que se dizem, é, pô, isso eu fico até julhado para falar isso, são agregadores de cultura, são promotores de cultura, trabalham com fomento à produção cultural, porque mentira, entendeu? Até porque é uma coisa muito séria, gente, e eu, outro dia, te vi um bate-boa, eu fiz uma instituição grande aqui do Rio de Janeiro, né, por quê? Porque é o seguinte, falei, gente, eu estou querendo apresentar para vocês soluções, né, ah, mas a gente não precisa de solução, a gente já ensina a excelência aqui. Eu falei, cara, o que é a excelência? Qual é o conceito que você, cidadão, tem como excelência? O que é a excelência dentro da criação para você? Olha, a excelência é eu trabalhar com os softwares e tal, com as plataformas tais e com as máquinas X. Eu falei, mas é, só que você tem aí três problemas sérios, e que vocês não param para analisar, vocês, que instituições de ensino, né, que são o seguinte, primeiro, quando você estabelece uma excelência para alguém que está começando e você não entende o que é essa excelência, você já diz para ele uma verdade que não é. Ela é tua, mas pode não ser para ele. Só que ele, como é aluno, ele é aprendiz, e você como educador, né, ou pelo menos como você se diz educador, você deveria, talvez, tentar estudar o máximo possível aquilo que você fala, para você não falar besteira. Então, assim, não existe uma excelência. Existe uma, óbvio, excelência que eu trato é a qualidade final do trabalho. Agora, como eu vou produzir aquilo, cara, o problema é meu, né, o que eu falei ali fora há pouco tempo, né, hoje. Cara, eu, se eu for editar um vídeo, eu tenho que saber editar vídeo, mas eu colo e tesoura, ponto. Se eu for fotografar alguma coisa, eu tenho que entender de ótica, iluminação e composição de imagem. Isso é básico, ou seja, os conceitos são os mesmos. O que eu vou usar para fazer é uma outra história. Então, eu tenho que entender os conceitos, primeira coisa. A segunda coisa é aplicar isso para a utilização de uma ferramenta, certo? Então, assim, a ferramenta, ela não é a mola principal de nada, sabe? As instituições de ensino, elas ensinam você a operar a ferramenta. E eu considero isso um equívoco, por quê? Primeiro, quando você determinou essa excelência, né, e você não ensina só para a elite, né? Pô, eu vejo lá na ABCA, tem umas coisas engraçadas, às vezes eu vejo lá no fórum da ABCA, assim, estúdio de animação e tal, promoveram oficinas de animação a 1.600 reais. Mas, irmão, inferno no ralo esse negócio. Porra, por quê? Porque você não está com um cara da Zona Sul que vai estudar contigo não, cara. Porra, vamos democratizar esse acesso ao cara aí. Então, assim, poxa, minhas oficinas de animação, tu sabe quando elas custam nada? Sempre, cara. Por quê? Porque, porra, aquilo que eu falei para vocês, meu compromisso que eu assumia para a sociedade civil, isso é pessoal, é educação e cultura livre. Ponto. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que fazem de errado é isso. É estabelecer uma excelência que não existe. A segunda coisa é que você dá um valor para isso que nem todo mundo pode ter acesso. E aí, você está dizendo duas coisas para esse aluno, cara. Aqui é o seguinte, se a excelência é essa aqui, ela custa para mim 20 mil reais, porque aí você vai ter que comprar licença de bonitinha, né? Você não vai criar teatro. Então, assim, se ela acessa e essa excelência custa 20 mil reais, você está dizendo para aquele aluno que ele nunca vai ter acesso àquilo, cara. Porque ele não tem 20 mil reais para comprar. Então, você já cometeu um equívoco para mim como educador. que eu quero compartilhar e disseminar cultura e educação, né? E aí, você chega e diz para o caso o seguinte, meu irmão, você não vai ter. Aí, quando você não comete esse equívoco, aí tem aquela instituição que se desvaca a mim, que fala, mas você pode usar a estrutura, a instituição lá se quiser. Meu irmão, cometeu outro erro, que você está alienando o cara ao processo de produção teu na sua instituição para usar o teu mane. Então, você, na verdade, você não está ajudando, né? Você está alienando o sujeito à sua instituição. Aí, tem um terceiro problema, que é o seguinte, quando você determina uma excelência, quando você aliena o cara à sua instituição, você está, mais uma vez, mantendo todo o ciclo de produção nos mesmos lugares, cara. Em 2008, saiu um edital, promovido pela BCA, que eu faço parte, de fomento à produção de animação no Brasil, chamado AnimaTV. Então, eu não bate palma, né? Pô, que legal, fomento à produção. Não bate palma nada. Eu não bate palma. Eu participei das oficinas de... de formatação de projeto. Cara, não é fomento nem aqui em Ohio, que eu parta. Entendeu? Por que não é fomento? Porque, pô, eu no edital, sou obrigado a fazer uma coprodução para o produtor existente, cara. Isso é fomento da onde? O edital não prevê compra de licença nem de equipamento. Então, você põe debaixo dos panos, o que você faz? Você aponta para o cara e fala, meu irmão, você vai ter que piratear a software e arrumar equipamento aí para você fazer. Então, assim, eu proponho, né? Às vezes, falam, vamos fazer uma auditoria na produção do filme X aí. Quem é que vai prestar conta disso? Ninguém vai prestar. Sabe por quê? Porque não é previsto, cara, nos editais, a compra nem aquisição de licença nem de equipamento. O que o cara faz é o que que é? Ele faz uma gambiarra para poder ele adquirir aquilo ali e produzir. Não estou dizendo que o produtor esteja errado, não. O mecanismo é que faz isso com ele. Só que, assim, se eu não tentar, se nós não tentarmos alternativas para que esse processo seja legítimo, tem 15 minutos, beleza? Para que esse processo seja legítimo, a gente não vai mudar nunca esse processo de produção. Então, assim, toda vez que eu vou palestrar, toda vez que eu vou fazer uma oficina fora, o que eu tento levar para vocês é isso. É que, assim, não estou dizendo que é o certo. Só estou dizendo que é o seguinte, estou tentando apresentar para vocês um outro processo de produção. Então, assim, eu encontrei no software livre uma forma de eu continuar fazendo, de eu continuar produzindo de forma independente tudo o que eu crio, e eu ainda poder compartilhar isso com o mundo, cara. E não me onere em nada a isso. O ônus que eu estou falando não é ônus financeiro, é qualidade. Poxa, se eu consigo produzir uma animação da mesma qualidade de uma outra produzida por um estúdio maior, eu não sei, acho que foi, você que estava falando de game, você estava falando de ilustre, né? De empresas que conseguem fazer com uma qualidade X ou Y, mas, assim, a gente vive também numa realidade que é cruel demais, né? Que é o seguinte, cara, a gente nunca vai conseguir competir com uma grande ilustre. Até porque já tem todo um modo de operante para que eu funcionar mesmo, né? E aí, o erro que a gente comete, às vezes, eu prometo também, na hora de julgar um trabalho, eu falo, pô, não está tão legal quanto o trabalho da Pixar, por exemplo, pô, mas não vai estar nunca. Não é porque o cara não é bom, não é porque o equipamento não seja tão bom, é porque você não tem, cara, alguma infraestrutura para criar aquilo, né? Então, eu acho que é onde a gente tem que tentar se entender, todos nós que tentamos produzir alguma coisa nisso. É que, assim, a qualidade, e também essa questão também, né? Do que é qualidade? Por exemplo, eu, como eu leio muito, né? Quanto da literatura e tudo mais, uma coisa que eu vejo muito hoje, né? É a questão de ter muito livro nas prateleiras de autoajuda, livro de biografia, né? E as pessoas consomem como a maior coisa, porque livro fascinante, cara, a vida de qualquer um de nós se escrevendo um livro é fascinante, todo mundo tem intempéries toda hora, todo mundo tem uma história piquíssima para contar. Então, em uma biografia, mais ou a menos, que é melhor escrita do que outra, existe uma diferença entre literatura e paraliteratura, a gente tem que saber separar isso. Existe uma diferença entre cinema, sabe, que transmite cultura para vocês, e cinema, produto de prateleira. Sabe, eu acho legal ter um produto de prateleira, né? Porque tem hora que eu estou a fim de babá e comer pipoca, tudo bem, só que por que eu não posso produzir tão bem focado em promover o senso crítico das pessoas? Por que eu não posso tentar produzir e ir além do mero entretenimento? Porque o mero entretenimento todo mundo faz, então eu não bate palco para os caras, cara. Sabe, eu vou em festivais de animação onde eu vejo um monte de coisa que, porra, a gente vai se falar, cara, tipo assim, porra, é arte, o produto, aquele produto é arte, mas o que está sendo passado, o cara, é entretenimento. E essas linguagens, cara, é que a gente tem que saber diferenciar. A gente não pode, quer dizer, não pode, é muito sério, né? A gente pode tentar, além de promover esse entretenimento, gerar uma catarse com as pessoas, né? A gente pode também tentar promover esse senso crítico, tentar levar alguma coisa que vá além desse mero entretenimento. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que discutir sempre, aqui, fora daqui, ou em qualquer outro tipo de fórum que a gente for participar. Bom, a palestra está acabando, como o Cadu falou, vou tentar falar até ele me expulsar, mas, assim, as duas, eu começo uma oficina de animação, né? E vou falar todos esses processos de novo, só que através da oficina. Então, se vocês quiserem participar, mesmo que eu não tenha lugar, até peço o Cadu uma licença poética, né? Que a gente chama de literatura, pra que, assim, quem tiver interesse, mesmo que não tenha lugar, fique lá, em pézinho, lá e tente assistir essa, a oficina. Então, eu acho que é bom pra vocês. É assim, cara, nada do que eu criei até hoje, né? E que está no meu site, não foi produzido com software livre. Então, quem quiser ver depois, assim, eu ia até mostrar algumas animações, mas nem deu tempo de ligar o notebook, porque eu falei pra caramba. Não, ele está ligado aqui. Não é, mas, enfim, mas a grande verdade, é, não deu alguém pra mexer, né? Então, assim, a grande verdade é que, assim, o que está lá foi produzido com software livre, os arquivos fontes estão lá. Tá? Então, mais uma vez, cara, pra mim, produzir arte, produzir cultura, tem a ver sempre como disponibilizar isso pra quem quiser e quem puder. Eu estou pra lançar um livro daqui a 90 dias de contos, chamado Julgamentos, e esse livro vai ser um livro que, ele vai ser todo financiado também por lei de incentivo, tá? E o livro não vai ser vendido. Assim como os DVDs dos filmes que eu faço, eles não são distribuídos. Então, assim, vamos fazer 2 mil cópias só de livro, os livros vão ser distribuídos em palestras e oficinas, eu não vendo livro, tá? É, fisicamente nem de forma virtual. Então, os livros vão ser distribuídos de forma física, só que quando acabar as 2 mil cópias, vocês vão ter disponibilizados ele em e-book pra dispositivos móveis, né? E, e seus computadores. Então, assim, é, só que isso também foi um processo complicado, porque até aqui no Brasil foi uma coisa engraçada, em 2000 eu tentei lançar uma história do quadrinho, tinha problema de, de licença, né? E agora com esse livro foi a mesma coisa. Eu, pra tentar complicar o livro, me perguntaram, pô, mas você tem que ter o quadro de SPN pra você vender. Eu falei, meu amigo, eu não vou vender. Você não tá entendendo. Né? Eu vou distribuir. Não, mas você tem que ter. Eu falei, cara, eu não tenho que ter nada. É bom o quê? Mas tem que, pra mim, é muito sério. Eu não tenho que fazer nada. O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu já coloquei, já criei a capa e a contra capa dizendo que tá na Criative Conf, ele vai ser impresso assim, vai ser distribuído dessa forma. Tá? Eu não tô vendendo ele. Então, assim, mas até os órgãos que seriam competentes pra te instruir, cara, são incompetentes. Você liga pro SPN e fala, pô, olha só, tem como eu usar o Criative que eu vou gerar um SPN? Não. Você fala, não, não, tem sim. Você que não sabe, passa pra outra licença aí que a gente vai tentar resolver. E assim que você vai, cara. Mas, assim, é muito difícil você tentar trabalhar com licença livre, trabalhar com essa questão da cultura livre dentro de um país que é o espelho dos Estados Unidos da América, que é extremamente capitalista e que só visa o mundo. Então, assim, e vai te encontrando também até a questão do software livre, da ideologia livre. Então, assim, trabalhar com software livre num país ou numa realidade capitalista é complicado também. Por mais que você tenha seus ideais, o capital sempre vai interferir e influenciar em tudo, cara. E cabe a nós, obviamente, e é o que eu falei com vocês anteriormente, não estou dizendo que é certo, é errado, ou mal, bem, e ruim, não, eu troquei tudo. Mas, enfim, mas é o que eu escolhi. Então, assim, a única coisa que eu sempre tento falar com a sociedade é isso. É assim, eu não tento impor, não tento vender uma ideia, mas, assim, também não aceito muito crítica. O cara fala, ah, mas isso foi trabalho de mão rola. Meu irmão, é o seguinte, você tem duas opções, três opções. Você embole, ou você tenta me engajar no argumento, que é ruim pra caramba, ou no braço, que também é ruim pra cacete. Então, assim, porra, isso não tem muita opção, cara. Ninguém pode me tirar, me cercear o direito de 10 mil escolhas. As pessoas podem até julgar, mas me sentenciar na minha cara fica complicado pra caramba. Então, assim, é isso que eu queria deixar na palestra aqui. Aproveita que tem 5 minutinhos aqui, eu vou só exibir o último curta que eu fiz, para a gente assistir, e aí as luzes começam a oficina lá, tá ok? Alguém tem alguma pergunta antes de eu exibir aqui o curta? Ou eu fui tão agressivo que vocês ficaram com medo de mim? Se você não for suficiente, me chama que eu sou o Mike. Eu tô outro homem. Eu não sei se tem áudio aqui, cara. Tem. Ah, esse aqui, ó. Vou tentar assistir aí, ó. Eu acho que pode ser uma configuração interessante. não. O som está funcionando lógico. O som está funcionando. O som está funcionando. Olha. Vocês veem como foi o que foi o que foi aqui. O que foi aqui? O que foi assim, olha. No celular. Olha. A parte. Mas é que já está no ar. Esse som está aqui. Está saindo ali? É, cara. Está saindo ali? Está. Vamos tentar assistir. Não pode. Vamos chamar de direitos. Está fora. Não estou direito na coisa de áudio. O celular vai ser? Não estou, não estou, não. Estou usando débito. Eu não sei. Então. Bom. Só para. Enfim. Mesmo que a gente não escute. Tão legal. O que eu estou falando também. Comentando. Comentando. Comentando do diretor. Então assim. Isso é tudo feito em CIFIC Studio. É uma ferramenta de animação 2D. Eu animo. Tanto em 3D Blender. Quanto em. Enfim. Em CIFIC. Hoje eu estou conseguindo. Integrar bem os dois. Sabe? É uma coisa que eu não começo. Tive uma certa dificuldade. Até por questões. De formato. Enfim. Mas hoje. Já. Já vai numa boa. Já faço muito cenário. Em 2D. Por exemplo. E faço personagens em 3D. E integro os dois. Na montagem. Isso também. É um recurso. Que facilita bastante. Mas. Até porque aqui no Brasil. A gente tem um problema sério. Os dois contas que eu tenho em 3D. Feitos em Blender. E a gente sempre vai cair nesse problema. Que é o seguinte. Cara. Faz um render final em Full HD. Enquanto vem. 3 horas para cada frame. Tipo. Vai levar 6 meses. Então o que é que eu tento fazer. Eu tento fazer assim. De cenários. Por mais que eles sejam 3D. Eu tento renderizar separado em frame. E depois. Na montagem. Eu trabalho. A integração dos personagens. Mas enfim. Para cada caso. Vai ser um caso. E esse processo vai variar. De animação para animação. Mas esse aqui foi legal. Porque se eu gosto muito. De animação de recorte. Eu sou um fã do Terry Gilliam. Quem aqui viveu. Conhece o Monty Python. Né. O grupo inglês. De animação. Conhece o. Então eu sou um fãzão. Do Terry Gilliam. Assim. Das animações de recorte. Que ele fazia. Então. Esse filminho é isso. Né. Eu usei recorte. Para fazer. E ele é 100% feito no Simfig. E os arquivos fontes. Estão lá no meu site. Vocês podem baixar. Inclusive nos arquivos fontes. Tem quantos arquivos. Do Simfig. Quantos arquivos exportados. Eu editei no Cadena Live. Eu sempre usei Cineleja. Ou o próprio Blender. Para editar. Mas eu queria muito. Experimentar o Cadena Live. Novo. Por um único detalhe. A versão nova. Ele vem com Proxy. Que é uma coisa. Que só o Blender tinha. Que é. Que é. Você puxa um vídeo. Full HD. Para Timeline. Ele faz uma cópia. Em baixa qualidade. Você conseguir editar rápido. Entendeu. Então você não onera. Tanto o processamento. Da tua máquina. Para você conseguir editar. Teu filme. É. Então fora o Blender. Cara. O único que me faz isso. É o Cadena Live. Então experimentei. Para mim. Passou no teste. Até porque ele agora tem também. É. Monitoramento de áudio. Que é uma coisa que só tinha no Cineleja. Né. Então com esse monitoramento de áudio. Cara. Pô. Consegui editar o áudio. Diretamente na timeline. Então assim. Foi. Muito tranquilo. Eu levei setenta e pouquinhos. Setenta e dois dias. Eu acho que é para montar esse filminho. Ele tem quatro minutos e quinze segundos. Né. Mas assim. Achei o processo muito rápido. De produção. Né. E detalhes. Só fazia nas horas vagas. Porque ou eu estava viajando pela secretaria. Ou eu estava. É. Trabalhando na porta seg. E com outros projetos. Então assim. É. É. Demorou esses. Setenta e poucos dias aí para eu ficar pronto. E é por aí. Né. Eu acho que. Que me atendeu para caramba. Pude contar alguma coisa. Não sei se você está prestado atenção em todo o contexto. Mas eu estou falando de sistemas. Né. Eu apresento dois. Fugir também da questão do roteiro. Para quem que estuda cinema. Ou literatura. Ou teatro. Sabe que geralmente em um filme a gente constrói em três atos. Né. E eu quebrei tudo nesse filme. Né. Eu quebrei desde do andamento. O ritmo. A questão também da construção dos atos. Ou seja. Você sempre fica na expectativa no final. E acontecer uma terceira coisa que não acontece nunca. Então assim. É. De propósito. Né. Mas assim. Foi uma. Uma tentativa de fazer diferente também. Até nisso. Tá. Então basicamente isso aí galera. É. Peço desculpas a vocês aí. Às vezes pela minha exaltação. Eu sou um cara exaltado para falar certas coisas. É. É. Mas como sou lutador de boxe. Eu. Porra. Me ferido. Então assim. É. Mas desculpa aí qualquer coisa. Desculpa o palavreado. Porque às vezes. Né. Por essa exaltação. Eu. 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 com vocês, tá bom? Então, dois minutos, então é só isso. Alguém tem alguma pergunta, senta todos os fatos comigo.